Boa noite amigos do Passando a Régua, estamos chegando mais uma vez aqui na cidade de Ourinhos, agora para o lançamento do Royal Elos da LBX, nesta noite de quinta-feira em Ourinhos, onde já os clientes chegando e mais futuros clientes também chegando, tem aqui um sonzinho agradável, olha lá, todo mundo aqui, um coquetel, né, especialmente feito para os primeiros clientes e para os futuros clientes, evidentemente. Vamos fazer aqui um passeio, ela tem um som gostoso ali, todo mundo tocando, e tem esse coquetelzinho que é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, com bebidas aí à vontade aqui para o pessoal. Deixa eu chegar aqui perto, tem uma cliente aqui já, deixa eu falar com ela aqui, boa noite. Boa noite. Como é que você chama? Silvana. Silvana, diga uma coisa para a gente aqui do Passando a Régua, você já adquiriu o imóvel aqui? Sim. E qual é a sua expectativa para esse imóvel, já que o local parece ser bom, né? Sim, sim, estou amando, gostando muito, é investimento, né, estou gostando muito. E diga uma coisa para a gente, foi muito difícil você fazer, você fez por financiamento, como é que você está fazendo? Não, foi muito fácil, eles facilitaram bastante, estão de parabéns. Tudo caminhando normalmente aqui? Normal, tudo curtinho. Está gostoso aqui da minha vida. E a sua festa, parabéns, está muito chique. Legal, obrigado pela sua participação. Obrigada. Aí, está aí, Silvana, falando conosco aqui também, ela é uma das clientes, comprou, Ah, não esqueci de falar, qual dos três empreendimentos você comprou? Tem aquele com um quarto, tem aquele com dois, tem aquele com três? Tem com dois quartos. Dois quartos? Dois quartos, sim. Você vai, eu sei que você mora em casa terra, vai ser a primeira vez que você vai para o apartamento, pelo jeito. O que você comprou para investir? É, para investir, por enquanto, sim. Para investir, é. Isso é um bom investimento, então? É, sim, é um bom investimento, com certeza. Valeu, Silvana, obrigado. Está aí, divirta-se aí, tomando um champanhezinho, um vinhozinho. Legal. Está aí, gente, está tudo aqui, tem muita gente, o pessoal está chegando já, os clientes chegando. E, claro, se relacionando, evidentemente, você vê quanta gente aqui, daqui a pouco tem mais gente, porque a festa só está no começo, na verdade, né, esse coquetel, repito, o empreendimento, né, o Royal Elos fica ali na rua Santa Mônica, 479, no Jardim Matilde, Jardim Oriental, na verdade. Já começaram as obras, diga-se de passagem, né, as obras já começaram, nós tivemos aqui há cerca de um mês, mais ou menos, estava para começar essas obras, ele já teve início a essas obras, e isso é muito bacana. Vamos seguir aqui, para a gente mostrar mais uma vez para os nossos seguidores, como é que é um apartamento nesse Royal Elos aqui, esse empreendimento da LBX em Ourinhos. Vamos seguir? Vamos lá, vamos ver aqui, muita gente aqui, e evidentemente, vamos trazer para vocês verificarem como é que é, que ainda dá tempo para você vir, comprar, numa boa aí, ó, que seria a sala de jantar, evidentemente, né, eles montaram esse, vamos dizer assim, esse apartamento aqui, para que você possa ver como é que é feito isso, né, como é que você pode disponibilizar no seu imóvel os móveis dentro dele, né. Então, começamos aqui com a sala de jantar, e depois, Júlio, olha lá, onde pode ficar o refrigerador, aonde pode ficar aqui a cozinha, olha que bacana, o fogão, você pode fazer isso aqui, tudo você pode fazer sem nenhum problema, onde está a máquina de lavar, né, o tanque, vamos dizer assim, tá, nós vamos aqui para o lado da área de serviço, né, vamos chegar aqui, porque aqui tem, inclusive, uma coisa maravilhosa, aqui tem até churrasqueira, ó, tem churrasqueira aqui, aqui seria um, aonde você pode ver a cidade, né, aqui, a área de lazer, que é uma maravilha, né, então, muito bem, é a sacada ali que é muito bacana, né, muito legal, deixa eu ver aqui, olha aqui a sala, né, aonde você pode disponibilizar tudo aqui, ó, o sofá, onde fica a TV, ter essa bancada, inclusive essa bancada aqui, que você pode chamar os amigos para tomar uma cervejinha, tomar um, né, até um café pela manhã, é tudo bacana, né, Gol do Corinthians, ali o meu amigo Guto falando aqui com a gente, tem aqui também o banheiro normal, banheirinho, né, só para a gente poder ver aqui o banheiro, é, é, vamos dizer que tem a suíte, né, então tem que ter um banheiro, banheiro social, vamos dizer assim, aqui é um dormitório, aonde pode ficar as crianças, né, com beliche, tudo certinho, o armário embutido, né, tudo muito bonito, tudo muito novo, muito legal, que eles mostraram aqui para a gente, aqui seria, vamos dizer assim, um escritório, ou pode ser um outro, o dormitório também, aí quem vai definir é você que está comprando, evidentemente, e aqui seria a suíte do casal, né, um local, um local muito aconchegante, diga-se passagem, para você ter uma ideia de como tem, né, como se posiciona aqui a cama, essas coisas todas aqui, né, e aqui, como eu falei, tem o armário embutido, e tem também, é claro, o banheiro da suíte, né, justamente chama suíte, justamente por isso, está aqui também de uma forma bem adequada para que você possa, né, é, é, se sentir muito à vontade. Tudo isso aí a gente vai conversar com a Rosana, ela vai passar mais detalhes para a gente, deixa eu chegar aqui perto da Rosana, né, vamos chegando aqui, o Guto acho que já conversou com a Rosana, a gente vai conversar com a Rosana agora, obrigado, Guto. Um abraço, até mais. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? Legal, mais uma vez aqui para mostrar agora no lançamento do Royal Helos, né, da LBX, queria que você falasse para a gente, porque, é, já começaram as obras? Já, nós já iniciamos as obras, e a última vez que a gente conversou, né, nós estávamos com 40, 50 vendas ali assinando com a caixa, hoje nós já estamos próximos das 70 vendas, e faz o quê? Mais uma semana que conversamos? Então, assim, hoje nós já estamos a todo vapor nas vendas, os clientes estão indo lá na obra, viu que já começou, então está todo mundo muito satisfeito, né, em breve vai ter uma evolução muito maior a obra, esses dias chuvosos não estão contribuindo, mas muito em breve vamos estar com mais acelerada aí a parte da obra. E hoje é o nosso evento de lançamento, onde todos os nossos clientes vêm para prestigiar, né, esse momento da construtora na cidade, onde nós já assinamos com a caixa, né, os clientes já assinaram um contrato, como nós falamos naquele dia, e hoje estão vindo para degustar, né, trazer os familiares para conhecer o imóvel, é o momento ímpar da construtora aqui na cidade, é o nosso marco. Diga uma coisa, se a pessoa quiser já ainda comprar, lógico que hoje não, hoje é o lançamento, né, estão aqui todo mundo se divertindo um pouquinho, mostrando como que acontece, mas quem quiser, a partir de amanhã, como é que faz? Vem para cá, direto na Rua Paraná, como é que faz? Vem na Rua Paraná, né, que nós estaremos atendendo a partir das 8h30 até as 8h da noite, você consegue vir aqui, nós conseguimos atender você, se você preferir uma simulação online também nós enviamos para você, o celular vai estar aí na descrição, você pode solicitar, nós enviamos para você. Mais informações, vem na construtora, a gente passa para ti, mas o ideal é vir aqui para conhecer esse apartamento decorado, tenho certeza que sua concepção de apartamento vai mudar quando você entrar aqui dentro. E o importante de tudo, não é só o apartamento, né, Rosana, ele também tem uma área de lazer fantástico, né? Completo, diferente de tudo que você viu na cidade, nós temos sauna, né, a sauna inclusive tem acesso através do deck e o mergulho na piscina, temos academia dentro do condomínio, fora, entre outros, área de lazer, mais de 10 opções para os nossos clientes e familiares morarem e residirem bem. E além do que? A localidade, a localização é fantástica. Olha, no Jardim Oriental, um bairro excelente, de boa vizinhança, então os clientes que vêm aqui, sem dúvida, se apaixonam pelo imóvel, pela qualidade do produto LBX, mas principalmente e também pela localização que está excelente. Aí a pessoa fala assim, mas no Jardim Oriental, aonde? Perto da onde? Perto da escola, né? Ao lado do Colégio Santo Agostinho, ao lado, assim, a Mura Mura. E é claro, convidando então todos, né, vamos dizer assim, a vir a partir de amanhã, quem não comprou ainda, não pode perder. Não pode perder. Nós vamos ter condição imperdível até o final desse mês de setembro, então não perca. Vem final de semana aqui, nós estamos atendendo sábado o dia inteiro, estamos disponível para te atender após o horário também, então não perca tempo. Porque se você quer a unidade que ainda tem subsídio, nós temos pouquíssimas, quase nada, corre para cá. E se você quer financiar 100% o seu imóvel, você consegue com a LBX Construtora, mas corre, que essas condições estão se esgotando. É, porque eu falei agora há pouco com a Silvana, o Jardim Oriental está ali. A Silvana, ela amou, diz que realmente, a princípio, ela comprou para investir. E ela está amando as condições, diz que o tratamento foi fantástico aqui, o atendimento de vocês. Então, venha conferir. Olha, nossa qualidade no atendimento, isso a gente não tem dúvida, porque você, cliente, é o nosso objetivo. É encantar você, é tratar bem você, é atender a sua necessidade. Mas corre para cá, porque nós já estamos esgotando as unidades. Que bacana. Obrigado, Rosana, mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigada a todos. Aí, então, gente, nós aqui acompanhando essa festinha, vamos dizer assim, é uma festona, na verdade, né? É um coquetel apresentado para os 70 novos clientes, já que estão comprando para investir ou estão comprando para morar. Enfim, está fazendo realmente um bom negócio. Então, venha para cá, aqui na Rua Paraná, logo depois do terceiro calçadão, você vai se sentir em casa. A partir da manhã, você vê que você que ainda não comprou, venha, venha comprar, venha saber como é que são as condições de pagamento, que são excelentes para vocês, sem dúvida nenhuma. E a gente vai ficando por aqui, né, Júnior? A gente volta, a qualquer momento tem muita informação para você. Claro que sim, é o passar na régua. Alô, você? Fui.